Salve, salve, nação Tricolor! Ó, voltamos para a área mista, onde tudo começou nesse podcast. Aqui nós gravamos com Palinha, gravamos com Cicinho, com Júnior e outros grandes atletas do nosso São Paulo. Mas hoje, meu amigo, lembra de 2005? Aquele time campeão da Libertadores, campeão paulista, campeão mundial. Então, sou um dos marcos dessa história, sentado ao meu lado. Um uruguaio que representa essa nação Tricolor como poucos. Um dos poucos que o São Paulo fez uma camisa para homenagear. Lugano, obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Como é que você está? Você sabe que meu nome é por causa de você. O meu, que é por causa de você. Isso eu digo para você. Lugano. Obrigado, obrigado pelo convite. Desculpa o atraso. Imagina. É um prazer estar falando com você. Hoje nós estamos vivendo o Tour do Lugano. A possibilidade que você, torcedor, tem de conhecer o Morumbi com esse astro, com essa fera, com esse... Porra, para a gente do São Paulo isso é uma coisa marcante. A gente até falava antes de começar aqui, que impressionante o carinho da torcida do São Paulo com você. Tínhamos gente com camisa do São Paulo para você autografar, bandeiras do Uruguai. Sim, sim. Como que o jovem Lugano, lá atrás, pensaria se olhasse para hoje e visse tudo que você se tornou? O que teu pai, que foi um homem que te conduziu na vida e te viu virar esse astro que você virou, essa referência para a torcida do São Paulo? Na verdade, essa aí, essa reflexão é muito profunda, né? Ou seja, para eu falar sobre meu relacionamento com a torcida do São Paulo, eu tenho que realmente me aprofundizar ao mais interior do meu ser. Porque realmente o que a torcida do São Paulo me deu, me dá e, como se sabe, dará, é impagável, né? Você ver aqui hoje pessoas chorando quando me veem, realmente falando com emoção, com respeito, com carinho, que realmente a veces ficou até com medo, porque eu falo, o que eu fiz para merecer isso, né? Fiz muito. Ou pior ainda, como faço para não decepcionar, para estar à altura desse carinho, né? De esse reconhecimento, ou de essa idolatria. É algo que eu me questiono muito, né? E às vezes, quanto mais me questiono, eu menos chego a uma conclusão. E aí, às vezes, prefiro, então, deixar para lá e apenas curtir esse momento, esse relacionamento. Mas sim ter muito, muito respeito, né? Por esse lugar que o torcedor me deu. Quem achou que eu não ganhei? O torcedor que me deu. E, bom, um jeito de eu ter esse respeito, de participar nesses eventos, estar mano a mano com o torcedor, cada um, cada um, na foto, no autógrafo, na palavra, cansa. Cansa, imagino. Cansa, cansa. Ó, ele tirou foto aqui hoje. Agora, só agora, no finalzinho aqui, com 70 pessoas. E hoje, por la manhã, mais 70. E hoje, mais 70. Ontem, estava lá em Rio Preto, lá, um Rio Preto que é a cidade mais São Paulina do Brasil, em porcentagem, todo São Paulino. Também tinha umas 300 fotos, e cada um com o seu autógrafo, com o seu merecido respeito e intercambiar palavras. Acho assim, acho que o mínimo, do mínimo, do mínimo que eu posso fazer, por essa torcida que me deu um lugar na vida deles, que eu nunca imaginei, mas nunca poderia ter a ousadia de imaginar, quando eu cheguei ao Brasil, que eu, algum dia, atingi, né? Então, é muito louco, porque eu, assim, eu não sinto que mereça tudo. Eu, obviamente, eu, enfim, eu, eh, eu, 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 tenho uma autorresponsabilidade por, por, eh, satisfacer Essa torcida, com total educação e... Esse carinho todo que você recebe. Então, é louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Quando, quando você começou, quando você chegou em 2003, em São Paulo, foi fácil, foi tranquilo? Ah, tranquilo. Chegou, já vestiu a camisa E se tornou esse ídolo que é hoje Foi bem tranquilo Tranquilão Como que foi essa chegada no Gano? Eu acho que um pouco também Sabe que Essa idolatria Ou essa identificação que o São Paulo e a torcida tem comigo Tem um pouco com a minha história Não só com os meus títulos Títulos, muitos jogadores venceram Mas por aí minha história é um pouco Um pouco particular E obviamente Minha volta por cima Coincidiu com a volta por cima de São Paulo Naquele momento Então Minha personalidade Minha impronta E até Minhas características tácticas Viraram características do time Tanto Tácticas, como falei Como personalidade do time Como jeito de jogar Então Minha chegada Que como todos sabem Foi muito complicada Porque Eu chegando Com 20 anos Na época Na época Obviamente eu não era conhecido São Paulo Estava acostumado A grandes nomes Era muito difícil Um jogador de fora Vim por aqui Quando via Tinha que ser jogador de seleção O jogador consagrado Para vocês Para vocês Torcedores E imprensa Aceitarem Essa era a cultura do Brasil Na época Inclusive Meus antecedores Que tinham Vido Uruguaios Eram todos Crack Iram jogador de seleção Ninguém veio Pra começar E ir crescendo Então Assim Eu lembro que Minha chegada Foi bem Bem dura E o melhor De tudo Foi minha conferência Minha primeira conferência Minha apresentação Eu chegava Com uma ilusão Incrível Porque era a oportunidade De minha vida Chegar a São Paulo Cidade maluca País gigante E naquele momento O clube mais grande Da América De Brasil E da América Lembro que Na conferência De prensa Os filhos da puta De prensa Preguntaram Meu nome Como é seu nome Meu amigo Você não estudou Pra vir não Não fez o básico Como é seu nome Tem um jeito De me suar Claro Claro Realmente Eu não era conhecido E era Muito difícil Um gringo Na época Chegar assim Hoje é mais fácil Até Porque o mundo Está mais globalizado Mas na época É difícil Então Esse foi apenas O começo Que foi Os primeiros dois meses Onde eu fui Bastante Bastante Rejeitado Por a mídia Por a torcida De São Paulo Obviamente Em consequência Naquele momento Por a comissão técnica Que estava no São Paulo E em consequência Para meus companheiros Imagina meus companheiros Está chegando O que esse cara Está chegando O cara do presidente Todo mundo Lhe abogado Eu era o patinho feio Todo mundo Lheava feio Para mim E enfim Acho que foi o momento Do momento Mais importante De minha vida Porque Eu descobri Naquele momento Uma força interna Que nem eu sabia Que tinha A gente fala A gente fala rebeldia Fogo sagrado Um pouco Cabeça dura Também De falar Puta Aguato e puto Esta merda Vai dar certo Aguato e puto Agora tem que ir Agora tem que ir Agora tem que ir E assim Tem histórias Que são reales Era tanta A angústia Que eu sentia Por a rejeição Eu não falava português Menos que agora Obviamente Agora falo mal Imagina na época Mas o São Paulo Não tinha estrutura Para receber também Gringos Então eu estava Você pensou em existir lugar? Estava bastante Sozinho Sozinho para tudo Sozinho para Tentar chegar no treino Que não saia A vida mesmo O pós treino O depois Para chegar no treino Era difícil Para chegar no treino Já era difícil Porque ninguém Tava na caroa E o São Paulo Não tinha como estrutura Para receber Estrangeiros na época Então assim Foi tanto A recepção Que eu tive Que realmente Fiquei com uma bronca Com uma rebeldia Que eu falei Agora vai certo Agora vai fazer Que isso é certo E minha maneira De proteger Foi Na época Chamar Atenção Como chamar a atenção Vou treinar mais Que todo mundo aqui Mas não mais Muito mais Mas não muito mais Mas 10 vezes mais E aí foi que eu pensei Com uma rutina Meia maluca Que até hoje Todo mundo lembra Eu chegava 2 horas 3 horas no treino Eu fazia Piscina Eu fazia musculação Depois fazia Em um campo Cabeceiro Depois treinava Acabava o treino Eu fazia tiro Sozinho Aí De novo na musculação Terminava na piscina De novo Todos os dias Quando tinha Chegou um sábado A noite Por exemplo Aqui Que eu não estava No banco A reserva Eu via no chogo Assistia meu companheiro Iva no ônibus Para Morumbi Treinava lá no Morumbi Meia noite Uma Duas da manhã Dia sábado Aí obrigava Obrigava os caras O médico Obrigava ficar lá Porque Tinha que acompanhar Todo mundo Meio que Esse maluco Esse uruguai O maluco Que não vai embora Já eu fiquei Fiquei dois meses Praticamente Três Foi o jeito De que O jeito Que eu Tive Para que O São Pablo Internamente Entendesse Que eu não estava Passeando Que eu vim aqui A triunfar Que eu vim A trabalhar Aquele time De dois mil E Já depois Que entrosou Que você entrosou Com a turma Era característica Do time Esse empenho Ou isso foi A partir de você E os outros Jogadores Foram se empenhando Na época São Pablo Era um time Você lembra Muito técnico Gostava de Elencos técnicos Zagueiros técnicos Jogava um futebol Muito mais lírico De toque de bola Mas não ganava Perdia clássico Perdia finais Na hora do Guambo O futebol Já estava mudando Já estava mudando O futebol Já estava essa transição A lo que hoje Então Um pouco Minha característica Como eu falei Ajudou também A transformar A característica O time Que passou a ser Um time Muito mais físico Muito mais De pegada Que com os três Zagueiros Passou a ser um time Muito mais equilibrado Menos ofensivo Um assar Um aborto Da natureza Que acabou Dando certo Porque Porque realmente Eu me propus Que tinha que dar certo Eu coloquei tanta 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 energia Que não podia dar errado Não tinha como dar errado A torcida A torcida de São Paulo Ela é apaixonada Pela Libertadores É uma característica Nossa Torcedor tricolor A gente ama Libertadores A Libertadores De 2005 Nós tínhamos Duas lideranças Dentro de campo Muito forte Você E Rogério Que eram Dois Dois Exponenciais Daquele time Tinha você Comandando a zaga Tinha o Rogério Atrás Isso dava uma segurança Pra gente Torcedor Era Tranquilo Como Dois Dois líderes Dentro do vestiário Agruparam Esse grupo Pra levar Na vitória Da Libertadores Como que vocês Dois Trabalharam Pra que o time De 2005 Fosse campeão Da Libertadores O Nico O único Jeito É com o exemplo Você não consegue Lidar nada Se não é com o exemplo Diário Do dia a dia E Rogério Pra isso É uma bestia Um profissional Obsessionado Um vencedor nato Uma personalidade Dois malucos Dois malucos Pra trabalhar Sim, sim Éramos dois malucos Por isso que a gente Acabou pegando Boa sintonia Tínhamos um Um Muto respeito Sobre o outro Muito respeito Mas Rogério Além de tudo Tinha uma Uma qualidade Futebolística Na época Incrível, né Rogério é craque Ele é craque Ele é diferenciado No ano 2005 Ele fez 20 ou 21 20 ou 21 Um goleiro Um goleiro Que tem atacantes Hoje que não tem isso Não tem isso Defendia Pênalti na hora H Fazia gol de falta Na hora H No vestiário Ele tinha voz de mando Impressionante Liderança Inteligente Vencedor Vencedor Era um cara Que se cobrava E cobrava muito Não Realmente Uma bestia Uma bestia A lo que ele Lo que ele significou Para todos nós Como companheiros Obviamente Depois foi goleiro Por ter uma rotina Um pouco diferenciada Do elenco Depois muito Na parte táctica Dentro do campo Era mais minha Mas o que ele Graças ao vestiário Rogério foi Dentro Fora e dentro do campo Dentro do campo Era uma barbaridade Qual que foi o momento Para você Que você olhou e falou Cara Dá para ser campeão Agora Agora vai Eu já sentia Desde o ano anterior Desde o ano anterior Que a gente foi A semifinais Da Libertadores Depois de 10 anos Sim 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 Foi crescendo Foi crescendo Para você ser campeão Tem que chegar primeiro Então tem que ter Costumo de chegar E aquele elenco Se não era campeão Era bíceps Estava sempre Nas definições Dos torneios Ficou 6, 7 anos Definindo Era campeão Bíceps Semi Sempre lá em cima Então isso vai dando Corpo Vai dando Mole Vai dando força Mas o momento Que eu me senti campeão Tá Desde o começo Da Libertadores Cara Eu via Que o time Estava 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 Separado Nós tínhamos homens, cara, tínhamos homens, começando por Rogério, com uma bestia, o Favão, uma força, um temperamento, depois a categoria de júnior de Cicinho, né, elas que ganavam jogos, ganavam jogos, né, ganavam jogos, não só jogavam, ganavam jogos, ganhavam jogos, um Mineiro, uma regularidade, os dois, uma entrega, é impressionante, um manso Danilo, com uma humildade, um jogador coletivo, desequilibrante, mais discreto, jogava pra nós, Ah, não, tínhamos uma época, o Sapo Lisão, que eu sempre falo que, apesar de estar já com muitos problemas físicos, porque já estava, bueno, com cirurgias, mais velho, eu tinha uma hierarquia, um temperamento, um culeões pra jogar, tinha culeões, tinha culeões, o grafite voando, não, não, tínhamos time, time redondinho, redondinho, muito bem dirigido pelo Tori, antes por Leão, antes por Cuca, e principalmente, um, uma energia no Morumbi que fluía, né, que funcionava, né, então isso facilitava pra nós, é, no Morumbi, internamente, né, a coisa, a coisa girava, né, então nós chegamos a São Paulo e nós crescíamos, São Paulo fazia que nós fôssemos melhores, a diferença de hoje é que o jogador chega bom e parece que diminui, na época é o oposto, nós chegávamos bons, íamos crescendo com o time, com a energia que virava dentro do Morumbi, acho que isso é, talvez, a maior mudança daquela época, hoje, né, volver a encontrar essa energia victoriosa e que o jogador chegue a São Paulo e saiba que tem tudo pra crescer, tudo pra, pra virar, pra recontar, pra virar, chora, seleção, como você mudou a vida nesse jornal que você se tornou dentro de São Paulo. Exatamente, e dentro do futebol mundial, né. Dentro do futebol mundial. Exatamente, né. Você tava na barreira, na final do, do mundial. Tava. Quando o Rogério fez aquela defesa incrível. Cara, na hora que a bola passou, o que que veio na sua cabeça? Eu fui o único cara que foi no rebote, se você, se você fez, essa, essa função do zagueiro, né, tem que estar sempre antes do atacante, eu que passei pra cabeça, se dá rebote, eu chego antes do atacante, lógico. Só esse passou pela cabeça. Por certo, o Rogério chegou pra canteiro, mas se chegava pra dentro. Eu tava pronto. Eu tava pronto, tava pronto. Nada fica assistindo, né. Essa era a minha responsabilidade dentro do elenco, né, dentro do, do time, né, ter essa, essa concentração. Um pouco, a, a, a forma dos zagueiros jogarem, é, você acha que o zagueiro hoje não tá tão atento, tão, é... Concentrado. Concentrado, concentrado. Porque assim, talvez não pense na frente. Porque era uma característica sua. Sim, sim, sim. Você pensava na frente. Sim, sim, sim. Não era só o desarme ali do momento. Tava, tava linda a jogada. Como você acabou de falar, você já tava pronto. Sim, sim, tava linda a jogada. Você acha que essa característica mudou? Hoje o zagueiro não pensa a frente? Mudou muito, mudou muito. O futebol mudou, obviamente, né. O futebol mudou. Hoje, treinador, primeiro que você escuta, que pide de um zagueiro, o primeiro passe. Ou seja, o primeiro passe, sempre tem que ter o primeiro passe de um zagueiro. Sempre teve. Ou Darío Pereira não tinha. Sempre, sempre. Ou Oscar não tinha. Ou o passe de Favon, lá no Mundial, não foi um primeiro passe. Só colocou. Mas hoje parece que essa é a principal característica. Então, eu acho que se esquece do principal, que é marcar. E marcar bem. Mas marcar não significa estar dentro da sua área. Marcar significa principalmente marcar no ataque, né. Como nós fazíamos. Quando saí na linha 3, a gente lançava nossas alas, lançava nossos volantes. Nós pressionamos no ataque e marcamos no ataque. Estamos mais pendientes de marcar no ataque que talvez ser vistosos e jogar bonito, né. Jogávamos bem. Jogávamos fácil. Ganhava, né. Ganhava. É fácil. Ganhar. Passe para frente, passe para... Sem risco. Então, nós mudamos um pouco. Hoje, o futebol é mais lírico. O zagueiro tem que mostrar que é técnico. E, às vezes, arrisga em zona que não deve arrisgar. Às vezes, dá passes perigosos, se necessariamente. Expoi muito o gol. Expoi muito o time, né. O time, a paixão do torcedor. Eu acho que isso mudou. Na época nossa, o zagueiro tinha que marcar. Não podia tomar gol. Primeiro marca. Depois a gente fez qualquer outra coisa. Primeiro toma gol. Marca bem. E não erra. E assim, isso é a maior contribuição. Depois, você ainda faz o resto, né. Ô Lugano, mais pra frente, você jogou, ganhou tudo em São Paulo. Saiu, teve a tua carreira internacional. E voltou. Finalizou a tua carreira aqui no São Paulo. A sua volta foi um negócio memorável, né. A torcida te recebendo foi algo, assim, cara. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi dentro do São Paulo. É arrepiante. Quem assiste e vê a torcida te recebendo. Eu acho que foi um momento mais, olha que contraditório, né. Acho que um momento mais feliz e emocionante da minha vida esportiva. Porque naquela minha volta, eu lembro que São Paulo queria fazer uma festa de... O que eu fiz para o Fabián? Eu falei, não faço nada. Eu não gosto dessas coisas. Eu falei, não faço, não. Não tem que fazer, porque a torcida está esperando. Eu falei, não vou fazer porque eu não gosto. Eu me sinto mal. É uma vergonha. Fico com vergonha. Então, se deu isso espontaneamente, que foi mil vezes melhor que fazer qualquer... Se tivessem preparado, não tinha sido tão genuíno. Mil vezes melhor. Então, foi tão emocionante. Tão emocionante. Mas, à sua vez, fiquei com tanto medo. Você não imagina um cagazo com o dia? Sério? Um medo com o dia. É porque você sabia da responsabilidade que era. E eu falei, Iago, o que eu faço? O que eu faço com este carinho, com esta confiança que o torcedor tem comigo? Eu já tinha 35 anos, via de quase duas cirurgias de joelho. Nesse momento, eu estava parado por um mês e meio por uma trocopia de joelho. Caralho. E agora? E agora? Eu tive uma semana sem dormir. Uma semana com o olho assim. E aquela imagem não saia. Imagina a cabeça. E agora? E agora? E agora? Eu não sou mais aquele. O torcedor espera que eu seja. É porque a gente estava esperando o Lugano de 2005, né? Olha como pôde dar as duas sensações. Emoção e orgulho, né? E orgulho. E, por outro lado, medo a não poder corresponder a tanta expectativa, né? Então, foi muito louco. Muito louco mais. Ô, Lugano, nós vivemos... Ninguém tira, ninguém tira. Isso vai ficar na cabeça eternamente. Nós vivemos uma fase onde a torcida é o grande momento do São Paulo. Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas que a gente vem vivendo dentro de campo, a torcida lá está do lado. Você é um dos últimos e mais importantes ídolos do São Paulo. A Passaporte, através do Tour, através do Vou Jogar no Morumbi, que você jogou também, ela consegue resgatar essa essência do amor pelo ídolo. E eu acredito que, para o ídolo também, é uma sensação de voltar, né? Na trás. Sim, sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa convivência com o torcedor dentro de campo, não vou jogar no Morumbi. Onde, pô, eu acompanhei você entrando no vestiário. A loucura do pessoal. Acompanhei você aqui hoje no Tour do Lugano. Leva o teu nome, né? Cara, para você, que já parou de jogar há algum tempo, como que você vê esse convívio, esse momento tão próximo com o torcedor? Não, de novo, olha o que a gente falou no começo, né? Assim, já são muitas experiências que eu tenho com o torcedor do São Paulo e eu nunca deixo de me surpreender. De me assustar com carinho, com reverência, né? Com a identificação. Tem, sei lá, tem às vezes papo com o torcedor, que sou forte, né? Que você, meu caramba, eu significo tudo isso por cara. Por quê? Imagino, imagino. Por quê? Como eu reajo a isso? Como eu me comporto? Então, esse tipo de evento, como o de passaporte, é primeiro uma forma de eu continuar perto do torcedor, de eu devolver, né? Tudo aquilo que você recebeu? Com relacionamento, né? Com estar do lado a lado, que eles vejam que sou normal, né? Que sou de carne e goso, né? É o Deus. É, que sou de carne e goso, que eles possam tirar esse mito, né? Da cabeça deles. Então, na forma de gratidão, né? Mas também é um jeito de eu continuar me retroalimentando com essa energia incrível do torcedor São Paulino, que realmente faz 20 anos mudou minha vida, da minha família para sempre, né? Então, eu aproveito esses momentos para me retroalimentar e também para renovar meu compromisso para com São Paulo e a torcida, né? Já hoje não é compromisso de jogar, nem sequer ser diretor. É compromisso de ser um ídolo positivo, né? Positivo. Ser uma imagem do clube positiva em todo momento, né? Para que as crianças, adolescentes, o velho de 93 anos até já hoje possam se reflejar, né? Acho que essa é hoje um pouco minha função e minha responsabilidade. Porque, em definitiva, um time também gira muito em torno às suas grandes figuras. Sim, claro. Então, eu sinto que hoje tenho que cumprir esse rol do melhor jeito possível, né? E é o que eu tento fazer. Hoje você está na TV, né? Tem intenção de voltar para o futebol? Está mais próximo do futebol? Treinador? Alguma coisa nesse sentido? Eu tenho uma atividade política na Federação Uruguaia muito, muito, muito intensa. Eu sou muito ativo, muito protagonista em uma nova forma de governar o futebol uruguaio. Então, isso realmente me consumiu muito tempo e muita energia. Por isso que fiquei um pouco mais afastado do campo do jogo, né? Realmente, eu não me vejo mais hoje na beira do gramado. Não me vejo. É uma rotina muito pesada. Rotina pesada. Realmente, eu sou um cara muito do mundo, né? Gosto de... Sou muito plural. Gosto de aprender coisas novas. Gosto de viajar. Gosto de conferências. Gosto de... De recolher tudo o que o futebol me deu, né? Hoje eu... Hoje é o momento de recolher, né? Tudo o que eu semprei no futebol. Então, eu acho que o campo hoje me tira isso. Me tira. Então, eu hoje não me vejo. Não me vejo. Talvez mais na frente, obviamente, pode ser. Posso dar um pedido pra você? Sim. Pega o teu telefone, dá uma ligadinha pro Cavani. Conversa com ele. Fala assim, ô Cavani, vamos vir pro São Paulo. O que você acha? Você acha que dá pra gente poder fazer uma ligação? Não, hoje, hoje. Hoje não é minha função. Hoje... Hoje minha função é estar, sim, obviamente, 100% à disposição do clube para o que eles precisarem. Às vezes eles me ligam por alguma recomendação pra algum jogador que ir lá. Eu estou 100% à disposição. para o que eles precisarem. Mas eu não opino nada. Sabe aquilo de... Você nunca dar o conselho, a não ser que pensam pra você? Eu sou essa filosofia. Eu não mejo nada, mas estou sempre disponível a dar a minha opinião, caso seja ativado. E está na beira do campo hoje como torcedor. Sofre muito? Ah, eu sofro. Eu sofro, sim, sofro. Mas sofro mais, sabe o quê? Tentando descifrar como dar a volta por cima. Não sofro tanto com o resultado, porque o resultado é... E a consequência. É a consequência. Mas sofro de não descifrar porque não conseguimos dar a volta por cima. Porque vocês vejaram, não é um assunto de treinador. Já passou Autori, passou Morissi, passou Rogério, passou Aguirre, passou Paton Bausa, Crespo. Não é um tema de ídolo. Já passou Raí, já passou Autori, Lugano, Rogério. É um tema do presidente. Já passaram três, quatro presidentes. Há algo mais profundo. Há algo mais profundo. Há que virar essa chave. É mais profundo, eu acho. É... Tem a ver mais com São Pablo se reciclar um pouquinho. Mudar um pouco mais de leveza no ambiente. Sim, todo mundo soñar com ser campeão, mas... Sei lá, por aí outras prioridades. É... Que o jogador se sinta comprometido. Disfrute jogar em São Pablo. Que ele sinta que... Entenda onde ele está, né? Não, mas que seja que disfrutem, não que sofram. Por que o jogador sofre no Jogo de São Pablo? Isso é culpa de todos nós. Não é uma geração de jogador. Já vão cinco, seis anos, que o jogador sofre hoje. Então, isso é culpa de todos nós. Sim. Não desfruta. Não vê hoje em São Pablo aquela chance de... Como nós, de fazermos a vida. Então, isso é culpa um pouco de... Hoje da... Da rutina do São Pablo. Algo mudou. Algo estamos fazendo mal. Talvez tanto eu... O desespero por... Por volver a ser o soberano que nós esquecemos das formas, esquecemos de muita coisa que fazem ao futebol e não conseguimos dar essa... Essa boa energia, né? Esse espírito, né? Esse espírito mais leve para que todo mundo se sinta mais confortável, né? Acho que passa por aí. Essa é um pouco a minha... Minha preocupação e como eu visualizo a situação. Tá feliz no Brasil? Ah, porra, Brasil é o melhor país do mundo, né? Junto com o Uruguai. Diferente, mas... Brasília é fantástico. São Paulo é fantástico. São Paulo? São Paulo cidade é fantástico. Muito bom. Lugano, quero te agradecer. Nós não vamos tomar muito o seu tempo porque, gente, o homem está aqui desde cedo fazendo o tour. Batismo. Né? Batismo também. Batismo. Fez o batismo cedo. Aí depois teve o tour. Atendeu todo mundo sempre com esse sorriso, sempre com essa alegria. Isso não é só um ídolo, gente. Isso é um exemplo para a nossa torcida. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Quero agradecer a Passaporte. Gente, a Passaporte, ela traz emoções, ela traz experiências, que o Rogério disse, né, no nosso episódio, o princípio da Passaporte é a experiência. E você vir ao Morumbi, você passear no Morumbi, conhecer partes que normalmente não é comum ao torcedor com o teu ídolo, um dos maiores da história, com o El Djos. Muito bem. Obrigado. É fantástico, Lugano. Obrigado, cara. Esse dia é pra você. Não, não vem com essa. Esse dia é pra você. Você sabe a verdade. Então, eu quero agradecer demais a Passaporte. Agradecer a vocês. Entrem no nosso YouTube. Vai lá, curte, compartilha. Segue a nossa página, porque vai vir muito, mas muito mais histórias como essa, que nos remetem a um tempo fabuloso do nosso time. Valeu, Passaporte. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Passaporte. 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 Passaporte.